Oi eu sou o Goku e está começando mais um vídeo aqui no canal e chegamos a marca de mais de 200 inscritos aqui no canal eu quero agradecer muito primeiramente a todos os que fazem parte desses 200 inscritos a todos os que compartilham os vídeos curtem e estão sempre assistindo desde os que estão desde o começo comigo desde os que estão mais recente eu agradeço a todos vocês por fazerem parte e por apoiarem o meu trabalho eu vou estar fazendo um vídeo um pouquinho mais especial mês que vem que mês que vem completa dois anos de canal então a gente já faz uma coisa mais especial junto tanto para comemorar os dois anos tanto para comemorar essa meta de mais de 200 inscritos é uma marca pequena mas é muito especial eu realmente agradeço a todos vocês de coração obrigado então pessoal voltamos aqui para falar do tema do vídeo o tema do vídeo de hoje que eu estrago é o aplicativo sim sim que foi bloqueado essa semana aqui no brasil foi banido da google play da app store e por por causa de algumas respostas indevidas algumas ameaças o aplicativo estava ameaçando algumas pessoas boatos de que levaram algumas pessoas até o suicídio mas enfim o aplicativo foi banido a gente vem em sites como g1 vamos lá vamos até clicar aqui ó na busca sim sim pra vocês verem gente vem em sites como g1 a busca tá aqui de um apê de bate-papo sim sim é suspenso no brasil após aprender respostas impróprias e eu gosto gostaria de trazer então eu tentei trazer o aplicativo através do celular fiz até um vídeo gravando tudo mas eu vou deixar aqui algumas imagens eu não consegui eu baixei o apk dele porque realmente não tem mais na google play nem na app store então eu achei o apk dele tentei desenvolver alguma conversa com ele mas infelizmente o banco de dados deles não busca mais nada ó a imagem aqui que eu tenho pra vocês infelizmente infelizmente não felizmente a produtora bloqueou então esse serviço e não dá mais pra utilizar o sim sim pelo google play baixando ele no celular está impossibilitado de usar ele porque eu acho isso um lado positivo porque digamos assim tem muitas pessoas muitas crianças que usavam o aplicativo pra conversar se divertir e de repente você é ameaçado é uma coisa muito delicada não é mesmo eu vou deixar uma mensagem no final desse vídeo que eu já tinha gravado até e eu vou colocar no final desse vídeo então vocês aguardem até o final mas porque que eu vim aqui então vem agora com a minha captura de tela no computador porque eu fui depois de gravado já eu achei que meu vídeo ficou muito sem graça falar só daquilo já que o aplicativo não funcionou então eu fui entrar no site do sim sim e para nossa surpresa o site ainda funciona aqui no brasil no nosso bom português então foi vamos tentar vamos gravar um vídeo lá para ver como que é o esquema desse aplicativo como que é esse chatbot né a inteligência artificial que conforme a gente vai conversando ele vai aprendendo como que o ser humano fala e vai aperfeiçoando melhor dependendo do tipo de pergunta ele vai aprender que tipo de resposta que ele tem que dar no aplicativo inclusive no celular tem aqui uma opção tipo aprender alguma coisa assim vou colocar aqui na tela para vocês verem é como que ó o que vai perguntar e o que ele pode responder então bora lá vamos para a captura de tela vamos tentar interagir are you human não sou um robô eu acho incrível essas traduções parciais a pergunta em inglês e a resposta em português e a confirmação em inglês de novo vamos lá rai do carvalho me perguntam em inglês né vamos lá mas vamos tentar responder oi vamos ver sim sim tudo bem tudo bem e você tudo bem também que bom meu caro e vamos ver o que ele fala não é todo dia que se vê um 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 o que não você é burro cara que loucura você está me deixando confuso você acha que eu ligo tô aqui para falar a verdade bebê gostei direto gostei ele é bem no estilo Akinator né é a Siri a própria Siri a Cortana né falando em Cortana vamos interagir com dois ao mesmo tempo e aí Cortana tudo bem com você Olá tudo bem obrigada por perguntar de nada minha querida pelo menos a Cortana é um pouco mais o jeito de falar é mais mais educada né mas vamos voltar então aqui para o nosso sim sim o que eu tenho a ver com você nada quem nada é peixe cala a boca e não mexe o louco tá grosso assim mesmo cadê o respeito perguntei errado deixei lá em casa porque onde você mora em São Paulo eu sou do capital capital sim capital olha interessante eu sou do interior interior arrasto R ainda né legal né o que você acha do seu banimento existe não sei se existe essa palavra mas enfim uma ah eu acho que esse tracinho é o que seria um palavrão né é mesmo é um certo filtro aqui né mas foi com motivos né o motivos meu amor minha namorada me largou o que você namorava sim sinto muito cara já passei por isso qual seu sexo menino eu também não sei faltou criatividade para a próxima pergunta dois três quatro dois mais dois quatro de novo vamos tentar começar essa conversa do zero de novo né vamos atualizar a página ai do carvalho olá olá senhorita júlia eu não me chamo júlia ai pois porque não rafaela é o nome de gostosas mas eu sou um homem gay não eu não sou gay ok vamos parar com essa briga ok meu amigo oi oi tudo bom você é legal te amo casa comigo vai se foder que fofa eu não cago porque sou um robô preciso de ajuda vamos vamos tentar uma conversa um pouco mais eixe o que que aconteceu atualizou para de novo vamos de novo aqui então não sou um robô quer fazer algo? tipo o que? só espera amigo esperar o que? o ônibus que ônibus? no jaz o que? mano preciso de conselhos vamos tentar uma conversa mais estou na bad olha ele está sendo um pouquinho mais carinhoso não sei talvez eu saiba você está sendo um pouco grosso desculpado vamos atualizar de novo a página quero começar de novo e depois dessa vamos finalizar esse vídeo a intenção é trazer para vocês verem como é interessante esse tipo de aplicativo e como infelizmente algumas pessoas não souberam aproveitar acabaram ensinando coisas indevidas para ele e teve que ter o seu banimento teve que ser banido nos smartphones rei rei o que otário? mas tem hora que ele é bem o brasileiro é um povo complicado né grosso desculpas desculpado vamos ver desculpa tá desculpado valeu de nada ok 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 vamos ver agora para onde que vai essa conversa então tá então tá me vamos lá me dê atenção você está ocupado com o que? com o que? qualquer coisa preciso de carinho quem é jonas melhor youtuber do mundo? e aí jonas você é o melhor youtuber do mundo mas eu não te conheço mas beleza e eu? vamos lá e eu? oh legal e eu? fica de cara com as rachas quem sou eu? daniel olivaldo não oi vamos lá eu sou o goku verba insolente ela é a vedita agora legal legal vedita é mais e mais que é mais fraco do que o curirinho oh louco não aí não aí não mano e a porcaria bom pessoal vou só finalizar então esse vídeo para não ficar já muito longo e vamos lá vamos dar um tchau aqui para o finalize esse vídeo se vocês gostaram deixe seu gostei isso aí é infelizmente não vou generalizar mas algumas pessoas daqui do brasil com um idioma de português brasileiro acabaram ensinando coisas erradas para ele e tivemos o cancelamento temporário pelo menos aqui no brasil então pessoal eu queria não sei se isso saiu como um vídeo assim como eu esperava mas eu queria trazer esse tema em alta eu acho um tema bastante interessante é cerca de basicamente um ano atrás mais ou menos estava em alta o baleia azul que acabou sendo bastante polêmico também por ser um jogo em que pessoas entravam e depois a última etapa era o suicídio então eu acho muito pesado esse tipo de coisa só quem passa por momentos mais depressivos sabe como que é difícil e você ainda ter tipo a internet e aplicativos que eram para estar tipo ajudando a gente a se desenvolver melhor vendo que existem pessoas que estão utilizando disso para deixar as pessoas ainda mais pior eu acho que é uma coisa da humanidade que deixa a gente bem para baixo mas enfim baleia azul não digo assim que foi superado mas foi combatido um pouco teve o baleia rosa um tempo depois que achei muito interessante uma iniciativa muito legal que era você sendo incentivado a fazer coisas boas né e vamos ver se eu deixo algumas imagens eu cheguei eu queria muito ter feito até vídeo participando do baleia rosa tipo os 50 dias do baleia rosa as 50 etapas né não é necessário exatamente dias né eram 50 etapas participando do baleia rosa acabei não participando participei de um ou outro desafio com uma amiga ainda e passou eu acho que tem que existir mais iniciativas assim como baleia rosa para a gente poder estar saindo tipo incentivando num momento tão difícil às vezes da pessoa ter alguém para colocar ela para baixo não é o que ela precisa a gente precisa de mais iniciativas para colocar as pessoas para cima bom o vídeo de hoje eu acho que vai ser só isso eu não sei se deu para bolar fazer eu vou ver agora na edição como que vai ficar esse vídeo se ficou um tanto atraente ou não se ficou se eu postei se vocês gostaram peço que vocês deixem aquele like eu peço que vocês comentem se vocês querem que eu traga algum outro tipo de vídeo desse tipo sabe comentando algum aplicativo algum jogo alguma coisa de rede social ou essa interação mais informal entre eu e vocês eu peço que vocês então curtam compartilhem o vídeo se vocês gostaram eu falei para comentarem aqui aqui embaixo tem as minhas redes sociais me sigam comentem conversa comigo a respeito de qualquer coisa a gente está aí para isso qualquer sugestão dica ou dúvida que vocês tenham pode só vir aqui conversar nos comentários twitter facebook qualquer lugar a gente está aí para isso não esqueça de se inscrever no canal vamos continuar crescendo cada vez mais rumo aos 300 inscritos agora e é isso aí pessoal ative as notificações e até a semana que vem falou até mais até mais até mais até mais tchau